Oi, bonitas e bonitos! Tudo bom com vocês? Começando mais um Quinta Misteriosa aqui no canal. Antes de mais nada, se você não for aqui, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, tem vídeo novo toda quinta-feira. Deixa o like para mim já no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação, então não esquece. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês, me acompanhem por lá. Tem lista completa do Quinta e do Teorias aqui na descrição, já tem muitos vídeos aqui no canal, então vamos lá maratonar. E o caso que eu vou contar para vocês hoje é um caso que aconteceu já há mais de 20 anos atrás, então é um caso que não se sabe tudo sobre, tem muita coisa que não foi divulgada, porque se trata de uma família muito poderosa, muito grande, então tem muitos detalhes que nunca foram divulgados. Então, basicamente eu juntei tudo que eu consegui encontrar sobre o caso para trazer aqui para vocês, eu acredito que todo mundo já ouviu falar na Gucci, na marca, já conhece, mas toda a história que tem por trás da família, que é uma história chocante, eu acredito que a maioria não conheça. E eu estou muito ansiosa para assistir o filme House of Gucci, que veio para o Brasil como Casa Gucci. O filme é uma adaptação do livro The House of Gucci, de Sarah Gay Forden, e é dirigido por Riley Scott e é baseado na história real. Então, o elenco também está sensacional, com grandes nomes do cinema como Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino e Selma Hayek. E fala sobre a relação conturbada de Maurizio Gucci e Patrizia. O filme estreia no dia 25 de novembro nos cinemas, e agora contando a história para vocês, acho que vocês vão querer assistir com certeza. Então, bora começar o caso de hoje. Maurizio Gucci nasceu em 26 de setembro de 1948, em Florença, filho de Sandra Ravel, que era atriz, e Rodolfo Gucci, que também trabalhou um tempo como ator. O pai do Maurizio é neto de Gucci o Gucci, que foi fundador da grife italiana de luxo. Desde muito jovem, o herdeiro do trono da Gucci demonstrou afinidade com os negócios da família. Ele inicialmente trabalhou para a marca como ajudante de pacote. E foi nessa época que o Maurizio começou a aprender a combinar família e negócios, já que muitas vezes ele via o seu pai e o seu tio Aldo brigando sobre como manter o sucesso da marca. Só para vocês entenderem, o Aldo Gucci era o filho mais velho do fundador da marca, do Gucci o Gucci, e ele foi responsável por tornar a empresa internacional. O seu irmão mais novo, Rodolfo, que é o pai do Maurizio, também trabalhava na empresa. Alguns diziam que era o sonho do Maurizio um dia dirigir a empresa Gucci. Importante lembrar também que o Maurizio era o último da dinastia Gucci. Com o passar dos anos, a Gucci se tornou um império, uma marca de luxo extremamente forte, e é até hoje. E a família tinha uma visão, e eles falavam até em entrevistas que a Gucci era uma empresa familiar, propriedade de uma família e administrada por esta. Agora falando sobre a Patrizia, seu nome é Patrizia Reggiani Martinelli, e ela nasceu em 2 de dezembro de 1948, em uma cidadezinha fora de Milão, filha de mãe garçonete, e o seu pai era um empresário de caminhões que acabou crescendo muito, ele ficou muito rico, e acabou vivendo em círculos de elite. Então, a família não fazia parte da alta sociedade de Milão, mas por serem extremamente ricos, eles viviam nesse círculo às vezes também. A Patrizia, quando jovem, gostava de coisas muito boas, e ela era muito mimada pelo pai, com casacos de pele, carros velozes... E ela acabou encontrando o seu caminho para o circuito social de elite. Então, contando para vocês agora a história de como eles se conheceram... O Maurizio e a Patrizia se conheceram na década de 60, em uma festa para os altos executivos de Milão, onde eles compartilharam um gosto mútuo pelas coisas boas da vida. Então, ela conta que conheceu o Maurizio nessa festa, que ele se apaixonou perdidamente por ela, e que ela era muito empolgante e diferente para ele. A família Gucci veio de Florença, então o Maurizio também se sentia um estranho. E a Patrizia disse que ela não pensou muito nele no início, quando eles se conheceram, porque ele era apenas um menino quieto, cujos dentes eram tortos na frente. Nesse primeiro contato dos dois, supostamente o Maurizio teria perguntado para um amigo, entre aspas... Quem é aquela linda garota vestida de vermelho, que se parece com Elizabeth Taylor? A Patrizia tinha outros pretendentes na época, mas o jovem Gucci a conquistou com todas as riquezas à sua disposição. Então, eventualmente, eles se apaixonaram, começaram um relacionamento... E o pai do Maurizio desaprovou desde o início... Ele era o acionista majoritário da empresa Gucci. Então, ele acreditava que a Patrizia só queria fama, dinheiro, poder... que ela queria ter o nome Gucci também, ele também não era muito fã da personalidade forte dela. No entanto, eles acabaram se casando em 1972, eles tinham 24 anos de idade... E a partir disso, toda a trajetória da vida do Maurizio iria mudar para sempre. E como eu contei para vocês, o pai do Maurizio, o Rodolfo, era contra o relacionamento deles e ele foi contra o casamento também... Tanto que logo que eles casaram, contra a vontade dele, ele até tentou tirar o Maurizio da empresa... E com isso, nasce a primeira filha do casal, a Alessandra nasceu em 1977... E o bebê acabou lançando uma base para a reconciliação da família, colocando o Maurizio de volta nas boas graças do seu pai, que era o que a Patrizia queria... E o gemo agora conseguia ver que a Patrizia realmente amava o seu filho. O pai do Maurizio até lançou um filme sobre a família, sobre o que significava ser um Gucci... Ele gastou muito dinheiro para produzir esse filme, que basicamente ele fez para ele mesmo, para a família. Então, falando sobre a vida que o casal Patrizia e Maurizio levavam... Por mais de uma década, eles pareciam viver em êxtase conjugal, com um estilo de vida luxuoso, tornando-os favoritos da imprensa italiana. Como um dos casais de celebridades originais, a Vogue Britânica relata que quando eles visitavam as cidades de Nova York, eles tinham uma cobertura de luxo lá... Eles eram conduzidos em um carro com motorista particular, com a placa Mauídia, que é uma combinação dos seus nomes. Além disso, eles possuíam ilhas privadas e propriedades em vários locais em todo o mundo, incluindo um chalé de esqui em St. Moritz, uma fazenda em Connecticut e uma casa de férias em Acapulco. E eles também tinham um hiato de luxo gigante, que o Maurizio comprou em comemoração ao nascimento da segunda filha do casal, Alegra. Então, eles viviam essa vida de luxo, só viajavam com um jatinho particular. E a Patrícia disse que ela era conhecida nos círculos de elite como a Liz Taylor das marcas de luxo. Ela também adorava dar festas temáticas super extravagantes, que sempre tinham a presença dos Kennedys. Em uma dessas festas, ela conta que toda a decoração era em amarelo e laranja, e que até a comida foi feita nessas cores. E a Patrícia amava esse estilo de vida luxuoso que eles levavam, e tem uma entrevista dela que é icônica, que ela fala assim que dinheiro não compra a felicidade, mas que é melhor ter do que não ter dinheiro, e que ela prefere chorar num Rolls Royce do que ser feliz em uma bicicleta. Em entrevista, ela disse entre aspas, Maurizio ficava à vontade comigo, nós nos divertíamos, éramos uma equipe, éramos um casal lindo e tínhamos uma vida linda, é claro. Mas essa vida encantada deles acabou chegando ao fim, quando o pai do Maurizio, Rodolfo Gucci, faleceu em 1983, aos 70 anos de idade, deixando seu único filho, o Maurizio, que na época tinha 38 anos de idade, com a participação de 50% na fortuna da Gucci. No testamento, ele dizia que ele queria que o filho dele protegesse esses 50% que ele herdou da empresa, mas que ele não queria que ele assumisse completamente o negócio da família. E quando o Rodolfo faleceu, a Patricia disse em entrevista que o Maurizio simplesmente enlouqueceu. Ela contou que ela era a principal conselheira dele para todos os assuntos relacionados à Gucci, mas que depois que o pai faleceu, ele parou de ouvi-la e ele queria ser o melhor e queria fazer tudo sozinho. Ela conta que ele teve uma transformação e que ela acreditava que ele ainda era uma boa pessoa, mas que ele estava agindo completamente diferente de como ele costumava ser. Então, nessa época, a Gucci, que já era uma marca de moda incrivelmente bem-sucedida, tinha batido em um obstáculo com o excesso de licenciamento do seu famoso logotipo WG e com a produção em massa de bolsas. Então, o Maurizio tinha um plano para restaurá-lo, a glória de alta tecnologia, voltando ao artesanato requintado sobre o qual a empresa foi construir. Então, agora o Maurizio era o acionista majoritário da Gucci, ou seja, ele tinha 50% da empresa que era apenas dele, enquanto os outros 50% eram do tio, dos primos... Então, ele colocou um plano em ação para remover aqueles que ele considerava uma ameaça ao seu sucesso e ao da marca dos seus encargos na empresa, o que incluía a remoção do seu tio Aldo Gucci, que ele era o presidente da empresa na época. Então, eles começaram uma batalha judicial pública disputando o controle total da empresa. O Maurizio queria o cargo do tio. Inclusive, no meio de tudo isso, o filho do Aldo meio que se juntou ao Maurizio, que conseguiu persuadir ele a dar um voto para tirar o Aldo do cargo, ou seja, tirar o próprio pai do cargo de presidente da empresa. Então, esse filho era o Paolo Gucci. Então, ele e o Maurizio fizeram um acordo no qual o Paolo concordou em vender a sua participação acionária nas várias empresas Gucci para o Maurizio, no valor de 47 milhões de dólares. Ele também consentiu na nomeação do Maurizio como presidente e presidente do Conselho de Administração das várias empresas Gucci. E como parte do acordo, o Paolo seria nomeado presidente de uma empresa de licenciamento Gucci, que licenciaria o nome Gucci em todo o mundo. O Paolo recebeu 10% de entrada do Maurizio por suas ações da Gucci e votou para colocar ele no comando das empresas. Esse negócio que os dois fizeram, o Paolo e o Maurizio, se tornaria efetivo no final de 1984, mas nunca foi consumado. Ou seja, ele não cumpriu com o que havia prometido ao primo, que ele teria esse cargo na empresa e tudo mais... E o Paolo já tinha alguns problemas com o pai dele e acabou entrando no plano dele para dominar a empresa e no fim foi isso que aconteceu. Então, quando isso aconteceu, o Aldo ficou em choque. Ele se sentiu traído, não só pelo sobrinho, pelo Maurizio, mas pelo próprio filho. Então, nessa altura, o Maurizio já tinha mais de 50% da empresa, já que o Paolo vendeu as ações dele para o Maurizio. E aí, o Aldo acabou se vendo em um beco sem saída. Nessa época também, o Maurizio conseguiu o apoio da Investcorp para comprar todas as outras ações da empresa, que no caso seriam a do tio. E aí, ele não conseguiu ver outra coisa que ele pudesse fazer, a não ser vender também a parte dele. E o Aldo, que era o filho mais velho do Gucci, o Gucci estava na empresa desde o início. As pessoas falavam que isso que aconteceu, dele ter vendido a parte dele, nunca foi o que ele queria, que ele jamais faria isso por vontade própria. Ele ajudou a construir o Império Gucci, então as pessoas até falavam que ele não sairia da empresa nunca, jamais, que ele trabalharia na Gucci até os seus últimos dias, que não foi o que aconteceu. E ele acabou falecendo dois anos depois que isso aconteceu, aos 84 anos de idade. E foi durante todas essas brigas, essas batalhas judiciais do Maurizio com a família Gucci, que o casamento dele com a Patricia começou a se desintegrar. Então, em algum momento, no meio disso tudo, ele começou a se reaproximar de uma amiga, na verdade, uma velha amiga que ele já conhecia há muitos anos do circuito de festas europeu, chamada Paola Franti. Ela era uma designer de interiores com quem ele começou um relacionamento enquanto ele ainda estava casado. Inclusive, na época, tanto a Paola quanto o Maurizio dizem que eles tinham casamentos conturbados, infelizes... E ela conta que eles se apaixonaram imediatamente e que o Maurizio costumava dizer que eles eram duas metades da mesma maçã. E nesse meio tempo, ele também estava tentando reconstruir a sua reputação como empresário e estava investindo em um cassino na Suíça. Enquanto isso acontecia, a vida do casal em casa estava cada vez pior. Eles estavam casados já há 12 anos, o Maurizio e a Patricia. E aí, em 1985, um dia ele chega em casa, ele começa a fazer as malas e ele fala que vai para uma viagem de negócios, só que ele nunca mais volta para casa. E aí, ele trocou a vida que ele tinha com a Patricia e as filhas para viver com a nova namorada, Paola. Enquanto isso, a empresa perdia milhões sob o controle dele e nisso a Patricia estava certa que ele não estava administrando bem a empresa, ele não estava conseguindo lucrar o suficiente para poder executar todas as ideias que ele tinha. Então, a fortuna pessoal dele estava diminuindo porque ele estava gastando muito, ele gastou o próprio dinheiro, a receita da empresa... E foi um gasto de uma forma tão imprudente que foram muitos prejuízos, um atrás do outro, que em 1993, ele foi forçado a vender toda a parte dele da empresa para a Invest Corp, que já tinha comprado uma parte, lembra quando eu contei para vocês a parte do tio dele e tal? Então, ele foi obrigado a vender a parte dele agora por 120 milhões. E a Patricia estava muito chateada com a forma que ele estava lidando com os negócios e ela achava que ele ia acabar tendo que fazer isso, que foi o que aconteceu no fim das contas. Ela disse, entre aspas, eu estava com raiva de Maurício por muitas, muitas coisas naquela época, mas acima de tudo isso, perdendo o negócio da família. Foi estúpido, foi um fracasso... Eu estava cheia de raiva, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ele não deveria ter feito isso comigo. E durante todo esse tempo, o casal já estava separado, como eu falei, ele saiu de casa para morar com a Paula em 1985, porém eles ainda estavam casados no papel. Então, quase 10 anos depois, ele entra com o pedido de divórcio e aí no pedido ele coloca que todo ano ele daria 1 milhão de dólares para a Patricia no acordo. Mas a Patricia ainda estava publicamente extremamente ressentida com o ex dela, já faziam quase 10 anos, mas por tudo que aconteceu ela ainda estava muito magoada. E a Patricia acostumava a deixar várias mensagens de voz para ele, dizendo que para ele o inferno ainda estava por vir. E a Forbes relatou que na época, ela disse à imprensa, entre aspas... Ele recentemente me disse... Você sabe por que o nosso casamento fracassou? Porque você se imaginou a presidente, e aqui há apenas um presidente. E aí, tudo ficou meio quieto por alguns anos, até que aconteceu o fatídico dia, que foi o dia 27 de março de 1995. Então, o dia começou como uma adorável manhã de primavera, segundo o Giuseppe Onorato, que era o porteiro do prédio, onde ficava o escritório do Maurizio, em Milão, que ficava na Via Palestro nº 20. O Giuseppe estava varrendo as folhas às 8h30 da manhã, quando o Maurizio chegou no prédio, ele estava segurando algumas revistas e deu bom dia para o porteiro. O Giuseppe conta que logo depois ele viu alguém segurando e apontando uma arma para o Maurizio, ele foi baleado três vezes nas costas e uma na cabeça, por um atirador misterioso. Quando o atirador percebeu que o Giuseppe estava ali também, ele disparou mais duas vezes contra ele, acertando-o no braço. Mesmo assim, de alguma forma, o Giuseppe conseguiu ir até o Maurizio. Ele disse que estava segurando a cabeça do Sr. Gucci e que ele morreu em seus braços. O Giuseppe foi a única pessoa que testemunhou o crime, inclusive, como eu falei, também foi baleado, mas ele sobreviveu. Então, ele era a única testemunha direta do crime, foi a única pessoa que estava presente, a única pessoa que viu o atirador. E ele conta que ele teve que ir para o hospital, porque ele foi atingido também e que ele acabou se recuperando, e que ele teve que voltar para o trabalho, naquele mesmo local onde aconteceu o crime. Ele disse que ele tinha ataques de pânico toda vez que alguma pessoa estranha chegava de forma meio silenciosa perto dele, porque ele achava que o atirador ia voltar para matá-lo, porque ele tinha sobrevivido. E como foi um assassinato a queima-roupa, a princípio parecia que seria uma coisa fácil de se resolver, porém, estava acontecendo todas aquelas coisas nos últimos anos na família Gucci, a questão das brigas judiciais pelo império, envolvia muitas pessoas com muito dinheiro, pessoas muito influentes... Então, os investigadores começaram a achar que talvez o culpado pudesse ser um parente do Maurício, ou talvez alguém da máfia, ou até pessoas ligadas ao cassino que ele investia. Só que aí, eles começaram a acreditar que pela forma que o crime foi cometido, na verdade, a motivação teria sido passional. Então, a Patrícia foi considerada uma suspeita desde o início, porque ela era pintada como a ex-mulher que tinha sido desprezada, e também porque ela era conhecida por compartilhar os seus desejos pela morte do Maurício. Porém, não tinha nenhuma prova, não tinha nenhuma evidência concreta, então, nem contra ela, nem contra ninguém... Então, o caso acabou sendo arquivado. Dois anos depois, em 1997, a polícia recebe uma ligação anônima. Até então, eles ainda estavam investigando o caso, só que não tinha nenhuma pista que realmente tivesse ajudado a chegar em algum suspeito, não tinha nada muito concreto que realmente ajudasse a solucionar o caso, mas a investigação seguia. Eles recebem essa ligação de uma pessoa anônima, e aí essa pessoa disse que quer se encontrar pessoalmente com o investigador. E aí, ele fala por que essa pessoa quer se encontrar com ele, e era até em um local meio perigoso... Então, ele pergunta por que eu iria nesse local me encontrar com você... E a pessoa responde por que ele sabia que a gente tinha cometido o crime contra Maurício Guti. Então, essa alegação, essa denúncia anônima, simplesmente mudou todo o curso da investigação, e o investigador foi conversar com essa pessoa, e ele contou que ele fazia parte da gangue que foi contratada para assassinar Maurício. Então, o que se seguiu depois disso foi um julgamento amplamente divulgado, no qual foi revelado que Patrícia fez parte do crime. Ela tinha quatro cúmplices, eram eles. Sua ex-amiga e vidente Pina Auriema, o atirador Benedetto Serallo, o Ivano Savioni, que tinha ajudado a organizar toda a operação, e o motorista de fuga Horacio Cicala. A Patrícia também foi acusada de ser uma das co-conspiradoras do caso, o que fez com que a imprensa a apelidasse de viúva negra. O que se seguiu a partir daí foi um frenesi da mídia, um julgamento totalmente sensacionalista que aconteceu em 1998. Então, durante a investigação, eles conseguiram uma evidência que foi muito impressionante, que foi encontrada na casa da Patrícia, que foi o seu diário Cardier, que tinha uma entrada de uma palavra para o dia do assassinato do Maurício, que dizia Paradeiços, que é a palavra grega para paraíso. Além disso, ela havia compartilhado com amigos e repórteres que gostaria que o Maurício estivesse morto, como eu falei, era uma declaração que ela já tinha dito algumas vezes. E mesmo assim, durante o julgamento, ela manteve sua inocência com seus advogados dizendo ao tribunal que as ameaças eram divagações de uma mulher com distúrbios mentais. Mas o painel psiquiátrico chegou à conclusão de que ela era mentalmente competente na época do julgamento. Os seus advogados também argumentaram que um tumor cerebral para o qual a Patrícia foi operada em 1992, prejudicou a socialite, tornando-a incapaz de planejar o crime. Como eu disse, a Patrícia manteve sua inocência, ela começou a argumentar que a Pina, que era essa amiga dela, vidente, agiu por conta própria, que ela planejou todo o crime e depois começou a chantagear a Patrícia. Ela disse que teve que pagar para ela 365 mil dólares pelo crime. Em algum momento, ela comentou durante o julgamento que valeu a pena cada centavo. Então, segundo ela, a Pina teria entrado em contato com um conhecido, que era o porteiro noturno Ivano Savioni, para ajudá-la. Então, ele levou o caso para Horatio Sicala, que encontrou o assassino Benedetto Seraldo. Então, isso conectava todas as pessoas ao caso. E todas essas pessoas que participaram do crime foram descobertas pelas autoridades quando um policial disfarçado conseguiu gravar uma ligação com todos eles, na qual ele se passava por um assassino de aluguel, ameaçando a Patrícia para pegar o resto do dinheiro que ela devia ao grupo. Na Itália, foi chamado de julgamento do século e durou cinco meses. Em 1998, todos os cinco foram presos e acusados de homicídio premeditado, em conexão com o assassinato de Maurício. A Patrícia e o Horatio Sicala foram condenados a 29 anos de prisão, Ivano Savioni a 26, Auriemma Pina a 25 e o atirador Benedetto Seraldo foi condenado à prisão perpétua. Suas filhas, a Alessandra na época estava com 21 anos e a Alegra com 17, argumentaram que a sua condenação deveria ser anulada, alegando que seu tumor cerebral benigno alterou seu comportamento e personalidade. Durante o julgamento, descobriu-se também que a Patrícia teria pressionado os quatro cúmplices para que acelerassem os planos do crime, para garantir que tudo fosse resolvido antes que o Maurício pudesse se casar com Paola Franti. Parte disso era aparentemente por medo que suas filhas perderiam parte de sua herança se tivessem filhos, mas a Pina testemunhou durante o julgamento que a Patrícia não suportava a ideia de ser substituída. Já Paola disse que a Patrícia estava perseguindo ela e o Maurício, que ela tinha espiões dentro do círculo dele, que ela acabava descobrindo tudo, todos os planos de negócios... Basicamente tudo o que acontecia, ela sabia... E que ela ligava ameaçando o Maurício, dizendo que iria matá-lo. Quando ela ligava e o Maurício se recusava a atender, ela deixava várias mensagens, como eu falei para vocês, chamando ele de monstro, falando várias coisas, dizendo que ele não cuidava das filhas... Inclusive, algumas dessas mensagens foram até tocadas no julgamento. Após a condenação da Patrícia, os tribunais ordenaram que ela pagasse uma compensação para o Joseph, que foi o porteiro, porque ele também foi baleado e tal... Então, eles ordenaram que ela pagasse 142 mil libras para ele... Ele ainda não recebeu nada desse valor... A Patrícia se declarou uma pessoa... Ela falou uma palavra, mas basicamente o significado dessa palavra é uma pessoa que está falida, que não tem dinheiro, não tem como pagar. Então, as filhas dela, as duas, herdaram toda a fortuna do Maurício. Então, elas herdaram não só o dinheiro, mas as propriedades que ele tinha... As casas herdaram o iate dele... Mas a vida do Joseph não foi a única que virou de cabeça para baixo depois do crime, e também queria falar um pouquinho sobre a Paola. Na época que o crime aconteceu, ela estava morando com o Maurício em um apartamento, os dois mais o filho dela, que tinha 11 anos... E eles planejaram se casar... Inclusive, a mídia falava sobre a Paola também como uma pessoa que estava atrás do dinheiro do Maurício, do nome Gucci e tudo mais... E ela disse em entrevista que isso era bobagem, porque o ex-marido dela, no caso, ela ainda era casada quando começou o caso com o Maurício, mas esse primeiro marido dela era muito mais rico que ele, segundo ela, então tudo isso era apenas bobagem. E ela disse que a Patrícia fazia muitas ameaças para eles, um pouco antes do crime acontecer, e ela falou que implorou para o Maurício contratar um guarda-costas, mas ele não quis, porque ele acreditava que a Patrícia não seria capaz de seguir em frente com todas aquelas ameaças. A Paola vive hoje em Milão, e eu comecei a pesquisar um pouco sobre a vida dela, e depois do crime, a vida dela foi bem triste, eu vou deixar um link para vocês na descrição que fala um pouco mais sobre ela. E voltando a falar agora depois do julgamento, então o que aconteceu com a Patrícia? Ela foi presa e ela ficou na prisão de San Vittore, em Milão. E um fato curioso é que a Patrícia nunca admitia a prisão dela, então quando ela falava sobre o local que ela estava presa, ela dizia a minha estadia no Vittore Residence. Inclusive, a advogada dela conseguiu negociar um privilégio para ela na prisão, ela tinha um furão que ela chamava de Bambi, então ela cuidava dele lá, ela dizia que cuidava das plantas... Mas um dia uma detenta sentou no furão e ele acabou falecendo. Ela dizia que dormia muito, cuidava das plantas lá, e que ela era uma pessoa muito forte por ter sobrevivido a todos esses dias de cativeiro. E aí, o que acontece? Em 2011, a Patrícia recebe uma oferta de liberdade condicional, mas a condição era a de que ela teria que arranjar um emprego. Então, para ser solta, essa era a condição, e aí ela falou para o advogado dela que ela nunca tinha trabalhado na vida, e não era agora que ela ia começar. Então, ela recusou. Ela recusou a liberdade condicional. Mas aí, em outubro de 2016, ela resolve aceitar. Então, após cumprir 18 anos, ela foi libertada. Ela foi contratada como consultora de design pela empresa de joias Bozard, e até é uma marca grande, porque teve algumas celebridades que eu vi que já usaram essa marca. Ela disse que tem as qualificações necessárias para trabalhar nessa empresa, porque durante anos ela foi às compras pelo mundo todo. Ela disse que veio do mundo das joias, e é esse o mundo que ela quer ingressar. E aí, depois de ser solta, ela foi vista fazendo compras em uma das ruas mais populares de Milão, usando óculos grandes e carregando uma arara de estimação no ombro. E ela deu algumas declarações dizendo que ela queria voltar a trabalhar com a Gucci, que eles precisam dela, que ela ainda se sente uma Gucci, na verdade é a mais Gucci de todas. Ela também comentou ao The Guardian em 2014, que ela estava insatisfeita com o guarda-roupa dela, que agora ela estava sujeita a usar, que no caso não era mais de marcas de roupas e joias de luxo. Na época, ela disse que o relacionamento dela com as filhas estava tenso, pois elas a haviam cortado da fortuna que elas herdaram do pai. Na mesma época, a Patrícia foi incomodada por uma equipe de filmagem que apareceu sem avisar lá na joalheria que ela trabalha, e eles perguntaram por que ela contratou um pistoleiro para matar o Maurizio, por que ela mesma não atirou nele. A resposta dela foi... Minha visão não é tão boa, eu não queria errar. Nos anos seguintes, Patrícia aos 72 anos deu algumas entrevistas esporádicas sobre o caso, mas recentemente, em março de 2021, ela conversou com a agência das notícias italiana Ansa sobre o filme Casa Gucci, e ela falou entre aspas... Estou incomodada com o fato de a Lady Gaga estar me retratando do novo filme de Ridley Scott sem nem mesmo ter a cortesia e o bom senso de vir me conhecer. Não tem nada a ver com dinheiro, porque eu não vou levar nenhum único centavo do filme. É sobre bom senso e respeito. Digo isso com toda a simpatia e apreço que tenho por ela. Dada sua existência excêntrica agora, os detalhes da maneira como ela planejou a morte do ex-marido são difíceis, mas estranhamente fáceis de acreditar. E agora, a gente vai poder ver toda a história do casal no filme Casa Gucci, que vai estrear no dia 25 de novembro em todos os cinemas. Eu estou doida para assistir, quero muito, muito, muito assistir. Vou deixar para vocês um link aqui na descrição para vocês comprarem o ingresso do filme. E assim, quero muito saber o que vocês acharam agora, conhecendo um pouco mais da história. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam sobre... E se vocês também estão doidos para ver o filme, me conta aqui embaixo. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. Aproveita e se inscreve no canal aqui para não perder nenhum vídeo novo. Vou deixar minhas redes sociais aqui na tela para vocês, me acompanhem por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí Amém.